Glória, 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 Deus, santo, santo, santo és o teu nome, papai. Ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, teu Filho amado, Senhor que vive, Senhor que reina para todos sempre, papai. Nós estamos mais uma vez nesse dia de campanha de oração. Nesse propósito, Jesus Cristo, venha nos buscar. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoa nossos pecados, as nossas faltas. Nós somos seres pecadores, seres faltos. Ó Deus, nós necessitamos da tua misericórdia, meu Pai. Ó Deus, visita, meu Pai, a todos nossos irmãos que fazem parte da nossa família. João Peixoto, Lideni Peixoto, viva com Deus. A todos nossos irmãos que têm nos ajudado no projeto Pão em Salvação, meu Pai, visita, meu Pai. Ó Deus, dá vitória ao teu povo. Tu está no controle, meu Pai. Tu está no comando de todas as coisas. O Senhor está no comando de toda a situação, Senhor. E é em nome de Jesus que nós te pedimos a bênção e a vitória. Te pedimos, meu Pai, a tua misericórdia, a tua graça para conosco. Nós precisamos, meu Pai, de ti. Nós somos carentes da tua ajuda. Somos carentes da tua misericórdia, meu Pai. Ó Deus, visite a tua igreja, meu Deus. Fortaleça aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados. Fortaleça, meu Pai. Abençoa as autoridades constituídas, meu Deus. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Tende misericórdia de nós, meu Pai. Repreenda, meu Pai, esse espírito de confusão escatológica nesses últimos dias, meu Pai. Essa confusão escatológica na internet. Repreenda, meu Deus. Tende misericórdia. Ó Deus, venha nos ajudar, meu Pai, nesses dias maus, nesses dias difíceis. Fortaleça, meu Pai, a nossa fé. Ó Deus, remova a tua igreja, meu Pai. Tua igreja verdadeira que crama por socorro. A igreja verdadeira que crama, meu Pai, por misericórdia, meu Pai. Remova a tua igreja deste Egito, meu Pai. Tende misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Deus, a permanecermos firmes neste caminho. A permanecermos firmes nesta jornada, meu Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós somos carentes de ti. Nós somos necessitados da tua misericórdia. Nós somos necessitados da tua ajuda, meu Pai. Tende misericórdia de nós. Maranapa, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.